Caros e caras, depois do belíssimo discurso da Graciela, eu apenas quero fazer a seguinte mensagem. Nós vivemos agora, exatamente nesse momento, nesse ponto da linha histórica, talvez um dos instantes mais delicados das últimas décadas, quem sabe do último século. Estamos próximos de um colapso de saúde, estamos num momento de pandemia que quase que inevitavelmente nos colocam numa posição de autoreflexão e de luto permanente. Me permitam, porém, tendo isso como um pano de fundo necessário, porque qualquer um de nós, mesmo os historiadores como eu, não podem se desprender em nenhum momento do seu presente, sempre temos os pés fincados no presente, mas me permitam, enquanto historiador, fazer uma reflexão que não deixa de ser uma reflexão de esperança, que é a reflexão que o historiador faz no sentido de relativizar sempre os tempos históricos, colocando-os numa perspectiva. Não para minimizá-los, não para diminuí-los. A gravidade do momento que vivemos não pode ser diminuída. Mas precisamos acender a nossa esperança, relembrando, com o grande historiador francês, Fernand Brodel, por exemplo, que o tempo tem várias dimensões. O tempo não é só do fato, não é só do instante. O tempo também é do tempo médio das décadas, das conjunturas, dizia Brodel. O tempo é o tempo longo dos séculos, das estruturas. Nós temos que ter a dinâmica de pensar que esse momento vai passar e que vai chegar um instante em que nós refletiremos e olharemos para todas as mazelas e para todas as vicissitudes que sofremos agora e colocaremos, quem sabe, numa perspectiva do que aconteceu num período estranho das nossas existências e que hoje vivemos. Quem sabe, senhoras e senhores, olhemos para esse momento como aquele momento em que as mulheres do Brasil, da UFPR e do mundo ainda estavam no seu processo de conquista progressiva de lugar, de respeito e de direitos. Quem sabe, quem sabe, tenhamos num tempo futuro aquela época em que não precisemos mais demarcar, como devemos demarcar hoje, a importância do Dia Internacional da Mulher. Porque quem sabe, essa esperança sempre se manterá acesa, lá no futuro, todos os dias serão o Dia da Mulher. Quem sabe, no futuro, coligado a isso, lembremos dessa época como uma estranha época em que o legado civilizacional dos direitos não era tomado a sério. Quem sabe, lá no futuro, embora a liberdade exija constante vigilância, lembremos dessa época como uma época esdrúxula, aonde todo aquele patrimônio constitucional erigido, aqui no caso brasileiro, em 1988, um dia foi relativizado aqui ou acolá. Quem sabe, no futuro, olhando em perspectiva, olhar para o respeito aos direitos seja absolutamente a regra e não possamos jamais pensar, conceber sequer um cenário onde a violação de direitos e de garantias seja alguma coisa concebível. Quem sabe, no futuro, olhemos para esse tempo de déficit democrático como uma época esdrúxula. Quem sabe, no futuro, olhando para uma linha e não para um ponto, nós possamos chegar à conclusão que o respeito à pluralidade, à autonomia, que o respeito às luzes, como bem disse a professora Graciela, é a regra. A democracia, caros e caras, lá fora, na participação social, mas também aqui dentro da universidade. Uma democracia que sempre seja apresada, em primeiro lugar, por aqueles que aqui habitam nesse espaço universitário. Quem sabe, olhemos para o futuro e lembremos, e lembremos do papel dessa universidade, caro Aldo, caro vice-governador da Arcipiana, como um motor do desenvolvimento. Porque, apesar do que se diga, e eu não me canso de repetir, sem ciência e tecnologia, sem ensino superior, que aqui, no caso brasileiro e também paranaense, se dá pelas nossas universidades públicas, federais e estaduais, não há desenvolvimento econômico. Que se reconheça, portanto, em perspectiva, embora às vezes isso seja esquecido, como as universidades, como a ciência e a tecnologia, têm um papel fundamental nesse sentido. Como também têm um papel fundamental na inclusão, num país desigual como o nosso. Porque sem a inclusão por meio da educação, inclusive da educação superior, nós não transformamos as vidas. E a universidade é o lugar por excelência dessa específica revolução. Quem sabe, no futuro, olhando para as conjunturas e para as estruturas, é isso que avulte. Como se avulte o respeito à ciência? De repente, se lembre de uma época onde a mera opinião, onde os chutes em grupos de redes sociais ou de WhatsApp que prevaleciam sobre o trabalho dos cientistas, era um sonho, um pesadelo bastante distante. De repente, que se valorize esses lugares de produção do conhecimento que, sobretudo nos momentos de crise, e que, sobretudo nos momentos de crise sanitária, são os lugares que todos nós, absolutamente todos nós, dependemos. Que, ao se valorizar a ciência no futuro, quem sabe se relembre que essa universidade, essa universidade é talvez aquela que, no Brasil, esteja hoje pesquisando a vacina mais promissora para essa pandemia que, hoje, nós estamos vivenciando. O querido secretário da SETI, o superintendente da SETI, Aldo Bona, como o pessoal do Tecpar, caro vice-governador da Arcipiana, já sabem, porque já lhes foram apresentados os resultados, até aqui, das pesquisas que fizemos, dentro dos nossos muros aqui da universidade, no nosso setor de ciências biológicas, e que mostram o caráter promissor, promissor, eficaz e barato e rápido, dentro, claro, dos protocolos exigidos para a fabricação de uma vacina, daquilo que temos feito aqui. Uma vacina brasileira. Uma vacina, portanto, que garante soberania, mas que garante, sobretudo, vidas. Que os detratores do futuro e do presente da universidade se lembrem, se lembrem desse legado. Como se lembrem daquilo que o nosso hospital de clínicas tem feito. Nosso hospital de clínicas, que é o maior hospital público do estado do Paraná, e que, não obstante, seja um hospital universitário, portanto, um hospital voltado para a formação de profissionais de saúde, hoje tem o número de leitos, de UTI e de enfermaria, em maior número aqui na cidade de Curitiba. Que nós temos feito o possível e o impossível para atender a essa população que, nesse momento, está numa absoluta emergência. Que esse papel, os detratores do presente, lá no futuro, não esqueçam e que agradeçam a nossa universidade e o nosso complexo hospital de clínicas.